Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pode reduzir o índice sobre a circulação de mercadorias. Para a população, a iniciativa pode ser vista de forma positiva, já que vai interferir diretamente no bolso. Já sob o olhar dos gestores públicos, há uma cautela prevista, pois caso a proposta seja aprovada, em Sergipe, a estimativa na queda de arrecadação pode chegar em torno de R$ 500 milhões por ano. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados torna energia elétrica, combustíveis, gás natural, comunicações e transporte coletivo como essenciais na cobrança do ICMS, o imposto estadual que, em linhas gerais, incide sobre a circulação de mercadorias. Do ponto de vista prático, isso limita que a alíquota varie de 17% a 18%. Em Sergipe, muitos itens da lista terão redução de imposto. Destaque para a energia elétrica, que em alguns casos chega a 25% de ICMS, gasolina com 29% e etanol com 27%. A medida ainda precisa ser aprovada no Senado Federal para começar a produzir efeitos, mas o governo estadual já começa a calcular os impactos que podem ser provocados pela nova legislação. Nós aguardamos a finalização da tramitação no Senado e nós aguardamos com preocupação. Os estados estão bastante preocupados porque esse PLP, se sancionado da forma como está, vai trazer queda de arrecadação, sensível queda de arrecadação. A estimativa é que Sergipe deixe de arrecadar cerca de 500 milhões de reais por ano. Boa parte desse valor ficaria com o governo estadual, mas 25% seriam repassados aos municípios. Estimamos aqui em Sergipe uma perda anual de 500 milhões de reais, o que é muito alto para os níveis de arrecadação de Sergipe. E nossa preocupação maior é que não deve haver um impacto no preço dos combustíveis, porque o preço do combustível ainda está atrelado ao valor do petróleo no mercado internacional. Então, não é reduzindo o ICM, o ICMS, que é um imposto estadual, que é compartilhado com os municípios e também com a saúde e com os programas de educação. Não é reduzindo esse imposto que nós achamos que vai reduzir a inflação ou vai reduzir o preço do combustível na bomba. O economista Neidásio Rabelo vê a medida como adequada, já que, segundo ele, a população será diretamente beneficiada. Mas teme que um movimento dos estados acabe atrasando a aprovação no Senado. Como foi um sistema de redução de ICMS combinada com o Cefaz, a confederação dos secretários de fazendas dos estados, a tendência é que passe também no Senado, mas a diferença vai ser a sua implantação, que nós esperamos o melhor tempo possível. Porém, os governadores pedirão um tempo maior para a sua implantação ou na redução gradativa desse ICMS, já que só dos combustíveis e da energia elétrica é muito elevado a arrecadação e sua importância é muito grande nos cofres dos governadores. Obrigado. 13. 14. 15. 14. 16. 16. 13.